Quando falamos de minimalismo, logo o destrale vem à mente. Então, a pessoa que quer começar no estilo de vida minimalista, naturalmente, começa pelo destrale. Só que uma coisa que ela achava que seria fácil, mamão com açúcar, na prática, acaba constatando que não é tão fácil assim. Ela empaca, começa a ter dificuldades em decidir se deve desapegar ou não, quando acaba se deparando com diversas coisas. O pior é que é justamente nessa hora que acaba desistindo, tanto de destralhar, como de começar com um estilo de vida minimalista. Para isso não acontecer, hoje vou te passar algumas dicas de como proceder e pensar na hora de realizar o seu destrale. Se você gosta desse tipo de assunto, basta escrever Vida Leve nos comentários que eu vou entender e criarei novos conteúdos como esse para você. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizawa e como você sabe, eu escolhi o minimalismo como o meu estilo de vida. Hoje eu quero te dar algumas dicas para você pensar na hora de realizar o seu destrale. Porque muitas vezes nós ficamos assim empacados, não sabemos o que fazer, se devemos destralhar ou não alguma coisa. E é nesse momento que muitas vezes a gente acha melhor parar. Então, essas dicas, essa forma de pensar que eu vou te dar hoje, vai te ajudar muito a fazer esse destrale e conseguir sair dessa situação. A primeira dica é você pensar, quando foi a última vez que eu usei isso? Esta é uma ótima pergunta a se fazer para começar a entender o que fazer com algo. Dessa forma você começa a ter a noção se está com uma tralha nas mãos. Por exemplo, você pode ter parado de usar uma roupa porque não faz mais parte do seu look atual. Ou você comprou algo novo que gosta mais e o antigo ficou ali parado, deixou de ser usado. Então, você pode constatar que o antigo virou uma tralha. Se você constatar que algo não é usado há mais de um ano, provavelmente isso é uma tralha que está lá e que você deve desapegar. A segunda dica é você tomar cuidado com certas desculpas. Olha, nós temos uma criatividade enorme na hora que precisamos dar alguma desculpa para não fazer o que é necessário. Somos ótimos em nos auto-sabotar. Tome muito cuidado com isso. A desculpa mais comum que eu ouço todo mundo falar é Vou guardar isso, pois posso precisar um dia. O pior é que esse dia nunca chega. Seja realista e pense bem. Será que realmente você precisará fazer algo que isto é necessário? Uma outra coisa é entender que se você estiver na dúvida de destralhar algo que seja barato, tipo canetas esferográficas, cadernos de anotações e coisas desse tipo, que você encontra por um valor bem conta em qualquer lugar, é melhor desapegar logo disso e deixar para gastar mais tempo pensando no que realmente vai precisar. A terceira dica é você se indagar. Que valor isto agrega na minha vida? Esta pergunta ajuda muito. Acabamos tendo muitas tralhas por inércia, tipo objetos de decoração que ganhamos de presente, móveis da antiga casa e, olha, é incrível. Em um momento você acha que alguma coisa não está em bom estado e por isso deve comprar uma coisa nova. Por exemplo, uma mesa. Só que depois de comprar a nova mesa, você dá uma olhada melhor naquela mesa antiga e pensa, Hum, acho que ainda dá para usar ela. Aí você coloca ela no canto da sala, competindo espaço com a mesa nova. A sala fica toda entolhada. Não tem nem lugar para andar, para passar ali direito entre os móveis. Acho que você pode começar a se livrar desse tipo de coisas e de pensamentos. Uma outra pergunta que segue bem essa linha e que eu gosto bastante é Qual é a funcionalidade disso na minha vida? Esse tipo de pensamento ajuda muito na hora que está realizando o seu destralho. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, em ver o minimalismo de uma forma totalmente diferente, já curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para me ajudar a espalhar a mensagem. Até porque no dia 9 de fevereiro teremos uma surpresa. E estando inscrito, você não vai perder. Inclusive no vídeo do dia 9 de fevereiro, finalmente eu vou contar a minha história de como me tornei minimalista. Acho que você vai gostar. Ah, e nesse dia eu vou te presentear com um bônus bem bacana. Não perca, hein? A quarta dica é você pensar com qual frequência você usa alguma coisa. Com roupas, por exemplo, esse tipo de pergunta cai como uma luva. Você pode ver, quando você tem uma roupa que você gosta, que cai bem no seu corpo, que o tecido é gostoso ao toque e não fica pegando, sabe, em alguns lugares do corpo, é normal usar bastante. Agora, quando o contrário acontece, nós não gostamos muito de uma peça de roupa, ela costuma ficar ali parada, num canto do armário, no fundo da gaveta. Às vezes até usamos ela, sabe, para ter aquele desencargo de consciência? Tipo, tentar justificar para nós mesmos que não gastamos o dinheiro à toa. Mas quando optamos por ser minimalistas, temos que encarar esse tipo de coisa de frente e compreender que fizemos compras, escolhas erradas. E então, aprender com isso e evitar repetir o mesmo erro novamente. Seja coerente e veja se realmente vale a pena manter uma peça de roupa que você quase não usa. A quinta dica é quando acontece de você estar destralhando e ter aquele pensamento, nossa, nem me lembrava disso. Essa é uma frase que você acabará falando bastante quando for destralhar certos lugares, como armários, gavetas, coisas que estão em caixas e o famoso quartinho da bagunça. Na hora que resolvemos dar uma geral mais profunda, é super comum começarmos a encontrar um monte de coisas que guardamos e nem lembrávamos mais delas. E por isso, por si só, já é um grande indicativo de que elas devem ser destralhadas. Nem devemos pensar muito ou perder muito tempo quando esse tipo de coisa acontece. Temos que já direcionar como vamos desapegar delas. Se vamos doar, vender ou descartar, dependendo do estado que se encontra. A sexta dica é você se perguntar eu compraria isto de novo? Para mim, particularmente, esta é a pergunta matadora. Imagina que, por acaso, algo que você está em dúvida se deve desapegar ou não quebrou. Você compraria novamente outro igualzinho? Desembolsaria seu rico dinheirinho para comprar novamente isso? Se a resposta for não, acha que você está com uma tralha nas suas mãos, certo? A sétima dica é você pensar e se eu fosse mudar para o outro lado do mundo? Não sei se você sabe, mas estou passando uma temporada no Japão. Quando eu vim para cá, eu só pude trazer duas malas. Então, eu tive que escolher quais seriam as coisas que realmente eram essenciais para mim, que coubessem nessas duas malas para trazer comigo. É nessa hora que a gente percebe que tem coisas demais. E também percebe que muitas coisas que, a princípio, você achava que eram indispensáveis, na verdade, não são. Pense dessa forma. Imagine que você vai mudar para o outro lado do mundo e que pode levar apenas duas malas. O objeto que você está com dúvidas se deve destralhar ou não seria colocado em uma dessas malas? Você vai notar que a sua percepção vai mudar totalmente quando fazer este exercício de raciocínio. Você viu? Muitas vezes achamos que destralhar é a coisa mais simples do mundo. Mas não é bem assim, não. Só na hora da prática é que percebemos que não é tão simples assim. Porém, com a mentalidade correta e com a devida ajuda tudo fica mais fácil. Por isso, use e abuse de todos os conteúdos que eu crio aqui com muito carinho neste canal para ajudar você na sua jornada para uma vida mais leve e com significado. Se você achou que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima! E até a próxima!